E olha essa história, tá? Um cantor gospel, o Osiel Rodrigues de Oliveira, ele foi encontrado morto e amarrado numa árvore com outro homem, tá? Essa história aconteceu em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Não preciso nem dizer que está mobilizando a polícia. Era um pastor, era um cantor gospel extremamente conhecido na capital. E este crime agora está sendo investigado. A gente preparou reportagem desse assunto. Eu quero mostrar pra você e quero dizer que a nossa equipe está de olho nas novidades dessa história, que a qualquer momento devem surgir, porque a polícia vai avançando nas investigações desse crime. Uma e um, vamos ver. Esta foi uma das últimas apresentações de Osiel. E pode até faltar comida, mas a minha vida, quem está cuidando dele? Osiel veio de uma família cristã. Dedicou boa parte do seu tempo para falar das coisas de Deus. Chegou a se apresentar em várias igrejas de Curitiba e região metropolitana. vivia da música gospel. Era a alegria da família. Qual que é a imagem que a senhora vai guardar dele? A imagem boa de um menino que sempre gostava de ajudar as pessoas. Um menino de ouro. A gente cresceu trabalhando na roça, vendendo coisas para sobreviver. De origem humilde, a família deixou a lavoura à procura de um futuro melhor. Fazenda Rio Grande foi o local escolhido pelos pais para criar Osiel e seus irmãos. A família ainda não acredita no que aconteceu. Não tem o que falar. O amor dele pelas filhas sempre foi pela família. Família para ele sempre era o primeiro lugar. Osiel e o amigo Kelvin foram executados com tiros na cabeça. Estavam amarrados. Uma cena difícil de esquecer. Tudo indicava que foram sumariamente executados ali, deixados no local e já executados. Estavam em óbito no local, com vários disparos na cabeça, os dois amarrados com as mãos para trás. Segundo a polícia, Osiel e o amigo tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Depois de sair da igreja, a informação é que, infelizmente, ele se envolveu com um crack. E pode ser essa a motivação do crime. Um deles já tem passagens tanto por tráfico quanto por uso. E o outro também tem passagens por uso. Somente uma passagem por uso. Pelo cenário dessa execução, pela forma como eles foram executados, é que tudo leva a crer ali que eles deviam ter alguma pendência, alguma situação delicada ali com outras pessoas ali envolvidas com o tráfico de drogas ali. E apesar da tragédia da morte de Osiel, o que fica é a lembrança e as boas lições deixadas por ele, para a esposa, os filhos e os amigos. A gente vai cantar o louvor que ele gostava e pedir a Deus que proteja cada um de nós. O que diz o louvor que ele mais gostava? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu póligo é a tua vida. E nunca me cansarei. É, gente, a gente percebe que a maldade, ela está aí e ela pode atingir até mesmo alguém que, ao longo da vida, só pregou a palavra de Deus. Às vezes, a gente se pergunta, né, mas por quê? Alguém que sempre pregou o bem, por que que essa pessoa foi vítima de um crime tão bárbaro? Isso aqui é o Kelvin, né? Outro rapaz que estava com o pastor, que disse que quando deixou a igreja, voltou a se envolver com drogas. E isso pode ser a causa desse crime, né? Isso pode ser o motivador para a prática desse ato tão absurdo, tá? A polícia de Curitiba, a polícia de toda a região metropolitana, está trabalhando nas investigações. A qualquer momento, a gente deve ter novidades. E hoje, seis da tarde, com o nosso Vinícius Buganza, aqui no Cidade Alerta Londrina, você vai ter mais detalhes, o avançar das investigações, as novidades dessa história, tá? Que Deus abençoe e que Deus conforte a família desse pastor num momento tão difícil. Aliás, ô Arnold, pega pra mim aí, você está tocando escudo? Eu sei que a gente vai falar daqui a pouquinho, na hora da venenosa, da morte do cantor Agnaldo Timóteo.